A Dona Sheila, infelizmente, ela pegou a doença. E o estado dela? É grave. É uma doença muito perigosa, não é? Será que eu posso vê-la? Pode. É ao fim do corredor. Mas, por favor, não cheguem muito perto, está bem. Está bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Continuamos sem saber o nome dele. Nada. Nada. Chegou aqui transferido do hospital de campanha, mas até agora o quadro só piorou. Não tem isolamento. Está bom. Dona Shirley, acabou de dar no rádio um anúncio de desaparecimento do Sr. Afonso. Que estranho. Devem ter esquecido de tirar o anúncio. Mas a filha e os amigos ainda estão à procura dele. Inclusive deram o mesmo telefone do armazém. Vou pedir para retirar. Obrigada por avisar. Com licença. Por favor, dona Cora, a senhora não pode entrar. Ele pediu para não ser incomodado. Minha filha, eu posso entrar sim, tá? Por favor. Eu sou mãe dele. Com licença, doutor Victor. Pois não, Glória. O Josias está na recepção. Gostaria de falar com o senhor. O que foi, Celinha? O que você está sentindo? A regaladora é suportável de novo. Minha filha, Minas, me ajuda aqui que eu vou levar ela para a cama, é melhor, né? Não, eu preciso terminar o serviço agora. Imagina que é isso, Celinha. Nada disso, tá? Você vai melhorar. Deita aqui, fica quietinha, que eu sei o que você está sentindo. O que é? O que você tem? Indometriose. É uma dor horrível. Vou pegar seu remédio, onde é que ele está? Está na minha bolsa ali do lado. Vai, eu vou pedir água. Dois ingressos, por favor. Uma inteira e uma meia, certo? Não, duas inteiras, por favor. Mas estudante paga meia. Eu sei, sei que eu estou sem carteirinha. E eu só começo a faculdade ano que vem. Qual a sua idade, por favor? Porque menor de 21 também tem desconto. É, eu sei que essa carinha confunde muita gente, mas ela acabou de completar 22 anos. Parabéns. Obrigada. Olha, eu confesso que eu estou um pouco passada com a identidade de você. Seria muito bom se todo mundo fosse assim. Opa, 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 tá tudo bem? Posso ajudá-la? Desculpa, eu sou um pouco desajeitada. Não tem problema, Gabriel. Antônia. Antônia. É, então, eu vim aqui porque me disseram que o senhor vende donos. Sim, nós temos donos. Muitos deles. Prontinho. Aqui está o seu pedido. Desculpa, mas eu não entendi. Eu pedi tanta coisa para o senhor, o senhor me entrega um pacotinho desse? Coube muita coisa aí, senhorita. Porque não somos milhões. Somos uma voz só. Seja bem-vindo à nossa grande festa. Vigari! Que tipo de flor o senhor procura? É para presente? É sim. E para quem seria? Posso saber onde é que você pensa que vai? Eu vou aonde vocês não conseguiram entrar. Você não vai a lugar nenhum, hein? Eu sei que ele era seu amigo, mas a única chance que a gente tem agora de descobrir a prova desse crime é com você ficando quieto. Perdi o sono. Sabes como é? Esses dias quentes não me deixam dormir. Imagina só, esse sambódromo todo aqui, ó, aplaudindo de pé a minha entrada. Eu vou entrar linda, diva, maravilhosa, que parecendo um pavão, cheia de pena. Só no sapatinho. Eu vou falar para vocês do Vichy Capital Soleil, fator de proteção 50 com cor. Agora vem embora. Seu tempo já acabou. Eu vou falar para vocês do Vichy Capital Soleil.